Esse programa é livre para todas as idades. Quarta-feira, 21 de fevereiro. Detran inicia emissão de CNH digital na segunda-feira. Atletas de Taekwondo de Manaus vão disputar Copa América nesse fim de semana em São Paulo. Serviço de ouvidoria por WhatsApp é lançado no Amazonas. O Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo amplia a UTI pediátrica após oito anos em funcionamento. É agora no Jornal do Meio Dia. Olá, o Departamento de Trânsito do Amazonas disponibiliza a partir da próxima segunda-feira, dia 26, a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica. Mais informações com a repórter Nauzila Campos. Será lançada na próxima semana a Carteira Nacional de Habilitação Digital, a CNHE, considerada um mecanismo que vai trazer mais mobilidade e praticidade aos condutores. A direção do Detran Amazonas afirma que o órgão já está preparado para emitir o documento, que vai ser obrigatório em todo o Brasil a partir do dia 1º de julho. A carteira eletrônica poderá ser apresentada no lugar do documento físico e será identificada pela leitura do QR Code, o código digital. A CNHE tem a mesma validade do documento impresso e estará disponível para aqueles condutores que tiraram ou renovaram a habilitação depois de maio do ano passado. A determinação é do Ministério das Cidades e também do Departamento Nacional de Trânsito. Nauzila Campos, para o Jornal do Meio Dia. Depois de oito anos em funcionamento, o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo amplia a UTI pediátrica. Desde 2010, o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, no bairro Novo Aleixo, Zona Leste, funcionava com apenas dois leitos na UTI infantil por causa de problemas na rede de gases medicinais, o que impedia o funcionamento de vários ventiladores mecânicos ao mesmo tempo. Com a reforma recente, agora a unidade conta com cinco novos leitos. Conseguimos trocar a rede de gases e ampliar para os cinco leitos com o fornecimento de gases medicinais para os cinco ventiladores mecânicos operarem ao mesmo tempo, o que não acontecia antigamente. Se nós ligássemos mais de dois, realmente não supria as necessidades. Além de ter que transferir pacientes para outras unidades, o hospital ficou oito anos sem receber dinheiro do SUS para os atendimentos de pediatria, porque não tinha o número mínimo de leitos exigido pelo Ministério da Saúde. Para nós mandarmos a fatura de cobrança, as UTIs pediátricas têm que ter no mínimo cinco leitos. E nós só tínhamos dois. Então, atendíamos, mas não recebíamos pelo produto, pelo atendimento realizado. O hospital recebeu pintura, recuperação de ar-condicionados e reorganização dos ambientes. O aparelho de tomografia, que estava desativado há mais de um ano, também recebeu manutenção e voltou a funcionar. De acordo com o diretor, ainda estão previstas outras melhorias na estrutura do local. É meta do secretário de Saúde, logicamente por demanda do senhor governador, um projeto de ampliação das instalações da área física do Platão Araújo, consequentemente com aumento de número de UTIs, tanto adulto como pediatra. Toma posse hoje o prefeito de Novo Aripuanã, município a 229 quilômetros de Manaus. A escolha foi feita por eleição complementar. O prefeito obteve mais de 50% dos votos dos eleitores do município. A diplomação de Jocione Souza e Raimundo Albuquerque, como prefeito e vice-prefeito de Novo Aripuanã, foi hoje de manhã na Câmara de Vereadores do município. Eles foram escolhidos por 52% dos eleitores em eleição complementar no dia 4 deste mês. A cerimônia de posse vai ser a partir das 4 horas da tarde, na quadra paroquial, no centro da cidade. Depois tem festa de comemoração até às 3 horas da manhã, em um palco montado na frente da prefeitura, com bandas e cantores locais. Foi lançado no Amazonas o serviço de ouvidoria por WhatsApp. Agora o cidadão pode fazer denúncias, reclamações e sugestões sobre o atendimento em órgãos públicos de forma mais prática e rápida. A ferramenta E-OUVE já está disponível para todo o Estado por meio do aplicativo de mensagens instantâneas e recebe queixas, opiniões e também elogios de usuários de hospitais, parques, transporte coletivo e outros serviços públicos em geral. Dessa forma o cidadão se aproxima diretamente sem enfrentar algumas barreiras burocráticas porque nós recebemos essas mensagens no horário de expediente, das 8 às 17 e logo em seguida ao seu recebimento as manifestações serão analisadas. Então é uma forma direta de atuação do poder público com o cidadão. As informações recebidas são enviadas ao portal do Sistema Estadual de Ouvidorias. O cidadão recebe um número de protocolo e pode acompanhar a solicitação pelo site cge.am.gov.br E a partir do momento que a controladoria recebe a manifestação, nós distribuímos para os órgãos competentes para eles analisarem e verificarem e isso dentro de um prazo, um prazo estipulado para que o cidadão tenha de maneira mais rápida a resposta da sua manifestação. O Amazonas é o primeiro estado da região norte e o quinto do Brasil a disponibilizar este serviço à população. O número para contato é o 99480-8446. Atletas do Taekwondo se preparam para a Copa América em São Paulo nesse fim de semana. E mais, TRE inicia prazo para regularização de títulos de eleitores. Nós voltamos já. Membros de movimentos sociais e culturais se reuniram nesta terça-feira durante o Fórum Permanente de Mulheres de Manaus e apresentaram reivindicações a serem divulgadas no 8M Manaus, Greve Geral Internacional de Mulheres. O Fórum Permanente de Mulheres de Manaus existe há 12 anos. De lá pra cá, conquistas importantes fizeram e fazem a diferença na vida de muitas mulheres amazonenses, como a Rede de Combate à Violência contra Mulher, Construção da Casa Abrigo e Vara Maria da Penha. A nossa luta é para manter o que nós já temos e transformá-las em algumas conquistas, que nem a Secretaria de Mulheres Estadual e Municipal. Nós queremos secretaria com orçamento. No encontro desta terça-feira no Café Teatro Centro de Manaus, membros de movimentos sociais e culturais apresentaram reivindicações a serem divulgadas durante o 8M Manaus, Greve Geral Internacional de Mulheres. No dia da Greve Geral Internacional de Mulheres, elas querem deixar claro que não precisam de homenagens e de presentes, mas sim de respeito. Afinal, 8 de março foi instituído como um dia de luta e de reivindicações. É um dia em que as mulheres vão parar no trabalho, em casa, para fazer a manifestação na rua, mas aquela manifestação que a gente pede primeiro respeito. A violência contra a mulher é uma questão edêmica no mundo inteiro. Aqui no Amazonas, 16 mulheres são agredidas todos os dias. Durante a Greve Geral Internacional de Mulheres, no dia 8 de março, haverá uma caminhada nas principais ruas do centro de Manaus. Começa com uma caminhada na Praça da Saudade, segue até a Praça da Polícia. No decorrer, temos falas de reivindicações que as mulheres vão pautar. Tem maracatu, tem interferências artísticas, muita bandeira, muita faixa, e a mulherada toda parando e reivindicando os seus direitos nesse dia, no dia 8 de março. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou campanha sobre o prazo final para regularizar o título de eleitor para as eleições em outubro deste ano. Mais informações via celular com Beatriz Gomes. Olá, André. Olá a todos que acompanham o Jornal do Meio Dia. O prazo que termina no dia 9 de maio são para serviços como alistamento, que é a primeira via do título de eleitor, transferências e atualização de dados. Atualmente, 600 pessoas estão sendo atendidas diariamente aqui no Fórum Eleitoral, no bairro Aleixo. Mas quem precisa somente da segunda via do título, tem até o dia 27 de setembro para solicitar o serviço que pode ser feito por meio do aplicativo e-título. Eu volto com vocês do estúdio. Vamos conferir agora a previsão do tempo para hoje e os próximos dias. A quarta-feira é de céu anublado com pancadas de chuva, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Na quinta e na sexta, o tempo fica encoberto, anublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus, nos dois dias. E agora as notícias de esporte com o Fernando Reis. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, André. O que você traz para a gente hoje? Olha, nós vamos provavelmente ter uma novidade no final da tarde, início da noite, por conta de um julgamento que vai acontecer no Tribunal de Justiça Esportiva. E daqui a pouco a gente vai explicar melhor sobre isso. Já foram definidos os grupos que o Manaus Futebol Clube e o Nacional vão jogar na Série D do Campeonato Brasileiro. O Manaus vai estar no grupo A1, que conta ainda com Rio Branco do Acre, Macapá do Amapá e Baré de Roraima. Já o Nacional ficou no grupo A3 e vai enfrentar o São Raimundo do Pará, o Real Desportivo de Rondônia e o São Raimundo de Roraima. A competição começa dia 21 de abril e os 17 clubes primeiros colocados em seus grupos e mais os 15 melhores segundos colocados se classificam para a segunda fase. A partir daí, a disputa será em jogos mata-mata, até conhecer os quatro primeiros colocados que garantem vaga para a Série C, ou Terceira Divisão do Brasileirão, do ano de 2019. A Associação de Taekwondo do bairro Nova Floresta, na zona leste da cidade, vai enviar três atletas para disputar a Copa América da categoria nesse fim de semana, na cidade de Arujá, em São Paulo. As expectativas de trazer bons resultados são as maiores possíveis. A Associação Juruá de Taekwondo, no bairro Nova Floresta, na zona leste de Manaus, conta atualmente com 80 praticantes. A arte marcial milenar, que já faz parte dos Jogos Olímpicos desde 2000, é recomendada para crianças a partir dos 5 anos de idade. Cauã tem 10 anos e já é faixa preta. Ele vai ser um dos lutadores que pela primeira vez vai participar de uma competição internacional. O final é tudo, né? Treino lá em casa, na academia. Qualquer lugar que for possível, treino. Primeira vez que eu vou, com meu pai, com minha família. Com a mesma medalha, eu treino para Manaus. Além de Cauã, outros dois atletas da Associação vão estar na Copa América. No total vão ser dois lutadores representando o Amazonas no torneio que ocorre no próximo fim de semana em Arujá, em São Paulo. Além do Brasil, participam atletas do Chile, Uruguai e Paraguai. Os faixas pretas Anderson Pereira e Matheus Santos treinam com afinco. Eles também vão participar pela primeira vez de um evento internacional dessa categoria. Foi bem cansativa. Treinava dia e noite. Estou bem preparado para disputar esse campeonato. Vou tentar buscar o ouro dessa vez. Treinei para a vitória. O treinador acredita nos bons resultados da equipe na competição. Eles têm, sim, grandes chances porque a gente está treinando muito, com bastante objetivo. Os meus atletas aí, Matheus, Cauã, Anderson, treinando bastante, técnica, tático, todo dia. E estamos indo com bastante objetivo para chegar lá e trazer o resultado da Copa América. A Federação Amazonense de Futebol divulgou os números da primeira fase do Campeonato Amazonense de Futebol, o Barezão 2018. De acordo com a FAF, 10.370 torcedores assistiram aos 16 jogos da fase classificatória do campeonato. Desse total, 6.962 foram torcedores do interior do estado, das cidades de Itacoatiara, com o Penarol, de Manicoré, com o CDC e de Manacapuru, com o Princesa do Solimões. Esse número do interior representa 67,13% do público total, que foi aos jogos do primeiro turno. O destaque do campeonato nessa fase foi a equipe de Itacoatiara, o Penarol. Além de melhor campanha, com três vitórias, um empate e o maior número de gols marcados, com oito no total, foi a equipe que mais arrecadou, com 17 mil reais. E foi ainda a que teve o maior público no jogo do Barezão 2018, com 1.790 torcedores no jogo contra o Manaus, no estádio Floro de Mendonça. 20 cronistas esportivos foram homenageados ontem, pelo Dia Municipal da Imprensa Esportiva de Manaus. O evento foi uma parceria entre a Associação dos Cronistas Esportivos do Amazonas, a Acleia, e o Portal de Notícias Esportivas, no POJA, formado somente por mulheres. O critério de escolha dos 20 homenageados foi pela contribuição na divulgação de eventos esportivos que ocorreram em todo o estado no ano passado. E a data é porque, desde 2014, 20 de fevereiro é considerado por lei municipal como o Dia do Cronista Esportivo de Manaus. Além disso, ela marca o nascimento de um dos maiores cronistas esportivos da capital amazonense, Carlos Amite. Por conta de tudo isso, que o Portal de Notícias Esportivas e a Acleia resolveram conceder pela primeira vez o Prêmio Profissional da Imprensa Esportiva. Essa ideia foi criada dia 20 de fevereiro, 20 profissionais da imprensa esportiva, né? São poucos, porque a gente sabe que são muitos aí para ser homenageado, essa é a primeira edição de muitas, né? Entre os homenageados, símbolos da crônica esportiva regional, como Arnaldo Santos e Chagas Barbosa, que estão na atividade há mais de 40 anos. Outros mais novos, como o jornalista e articulista Leanderson Lima, do jornal A Crítica, também recebeu o troféu e o diploma. Mais do que uma homenagem pessoal, é uma ocasião onde você homenageia profissionais da imprensa esportiva. E eu acho que a gente precisa de mais ações assim, como disse, para movimentar, falar das pessoas que trabalham e principalmente fortalecer esses vínculos, né? Esses laços da categoria. O radialista Zezinho Baixos e o comunicador Gilmar Couto, que trabalham na mídia esportiva, também foram homenageados. A Acleia vem através de incentivar os profissionais para que possamos cada vez mais trabalhar. Ao longo desses 30 anos, é um grande presente você ser homenageado pela Acleia, a Associação de Cronistas e Locutores Esportivos do Estado do Amazonas, para mim é uma grande homenagem, porque eu não sou jornalista. E eu gosto de deixar bem claro isso, sou um comunicador, sou um professor de educação física, sou um professor da universidade e tenho a felicidade, realmente fico muito feliz de estar sendo contemplado e estar homenageado nesse dia. O presidente da Acleia aproveitou a entrega do Prêmio Profissional da Imprensa Esportiva para confirmar o terceiro encontro de jornalistas e cronistas esportivos das Américas, entre os dias 6 e 10 de março, na Vila Olímpica de Manaus e na Arena da Amazônia. E anunciar que no ano que vem vão ser premiadas em concurso as melhores reportagens esportivas exibidas e veiculadas aqui no Estado. Afinal de contas, o esporte só pode ser mais conhecido se tiver os especialistas trabalhando. Então, reconhecê-lo oficialmente na Câmara já foi um grande passo. e agora homenageá-los outro passo ainda. É bom lembrar que esse é o embrião de um projeto que começa com homenagem e a partir do ano que vem vai se transformar em concurso de reportagem, de rádio, jornal, televisão, de web. Então, eu acho que é um passo fundamental para interlaçar a ligação entre o profissional de comunicação do esporte e a comunidade. Parabéns aí aos 20 cronistas esportivos e parabéns também à Acleia. STJD. Exatamente. A gente queria falar rapidinho sobre isso, né? Que o Tribunal de Justiça Desportiva vai julgar agora a ação do Fast Club. Como é que está? Que pé está isso? Só lembrando sobre essa ação, André. Essa ação é do qual um torcedor do Fast fez ofensas racistas a um assistente no jogo Princesa e Fast, ocorrido ainda no início desse mês. Por conta disso, o Fast inicialmente perdeu três pontos. E agora acontece o último recurso. Esse julgamento acontece hoje, às 18 horas, na sede do TJD, do Tribunal de Justiça Desportiva, que fica ali no Vieira Alves. Então, provavelmente, por conta disso, André, deveremos ter mudança nos jogos de amanhã. Os jogos de amanhã são exatamente as quartas de final do campeonato. Que é importantíssimo, né? Jogos definidos quais são? Manaus e Nacional. E o segundo jogo, Princesa e Rio Negro. Se o Fast perder os pontos, esses jogos mudam. E provavelmente, por conta desse jogamento estar muito em cima da rodada de amanhã, a rodada também deve passar para o fim de semana. E os jogos, no caso do Fast perdendo, passa a ser o Rio Negro vai enfrentar o Nacional, entendeu? E o Princesa enfrenta o Fast. Porque aí há uma mudança de colocação dentro dessa fase classificatória. É uma coisa muito chata. E um assunto que não deveria nem estar em questão, né? O grande lance é o seguinte, André, é por conta da Justiça Desportiva ser voluntária. Eu acho que deveria ter uma arrecadação junto à renda, para que essa Justiça Desportiva possa ser paga. Porque aí é um comprometimento maior e evita esse tipo de celema. E provavelmente, deveremos ter mudança nos jogos de amanhã. A gente fica por aqui com o esporte. E você pode nos ajudar, nos enviando, contribuindo, aliás, com sugestões de pautas, para o jornalismo.tvcultura.am.br. .com.br. Obrigada, Fernanda. Até amanhã. Até amanhã. E o BNDES vai investir mais de 2 milhões de reais em projetos de inovação e sustentabilidade para desenvolver a economia no interior do Amazonas. As iniciativas foram selecionadas pela Fundação Amazonas Sustentável, que deve apoiar setores como turismo e agricultura familiar. No total, 17 projetos de inovação em economia foram escolhidos no edital Floresta em Pé, lançado pela FAS, Fundação Amazonas Sustentável, em 2017. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BLDS, vai investir 2 milhões e meio de reais nas atividades que devem gerar emprego e renda em 13 municípios no interior. Nós tivemos um edital aberto que teve 181 projetos inscritos e esses projetos foram analisados por uma comissão externa, independente. Na outra etapa foram selecionados 17, que são os finalistas. Então hoje nós temos um momento especial que é o anúncio público desses 17 que foram selecionados. Cada iniciativa vai receber 150 mil reais. Entre os selecionados está o projeto Mel da Amazônia, desenvolvido na cidade de Itapiranga. O coordenador conta que o recurso vai ser usado para melhorar as condições de trabalho dos apicultores. Vai auxiliar na compra de equipamentos, para que a gente possa desenvolver o projeto com mais qualidade. Vai auxiliar também em compra de alguns equipamentos específicos para desenvolver o projeto em si nas comunidades. Além do apoio financeiro, os projetos vão receber acompanhamento técnico e devem ser monitorados pela FAS. Os resultados vão ser apresentados em encontros periódicos com a organização do edital. Nós temos um edital que teve várias inovações. Um deles é a função de vários cursos de capacitação ao longo do processo de elaboração e de aprovação. Agora, para os aprovados, nós vamos dar um outro curso de gestão de projetos. Porque a nossa experiência é que muitas vezes os projetos fracassam por falta de uma boa gestão. Todas essas demandas são oportunas e apoiadas pelo governo do estado. Tanto que o governo do estado é parceiro nessa iniciativa. Vivenciar as dificuldades do dia a dia das pessoas com deficiência no transporte público. Essa é a proposta do programa de capacitação da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, que envolve cobradores e motoristas. O Amazonas possui aproximadamente 800 mil pessoas com deficiência. E a maioria delas enfrenta diversas dificuldades no transporte público. O apoio e a empatia dos motoristas e cobradores de ônibus são fundamentais para que esse público consiga se integrar à sociedade, como explica a coordenadora da Associação de Apoio às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais. Passo para eles o respeito, né? E se colocar no lugar do outro. Porque não é fácil, como eu ouvi de uma das meninas com déficit intelectual, ela me chegar comigo e dizer, você não sabe o quanto é difícil ser deficiente. A coordenadora da APPNE foi uma das palestrantes do primeiro curso de capacitação de motoristas e cobradores no ano, realizado pela SMTU mensalmente. 50 operadores de todas as empresas que atuam em Manaus participaram da capacitação de dois dias na sede da Superintendência. A ideia é trazer esses profissionais para cá, né? Já foi até realizada a parte prática, para que eles sintam essa necessidade, verifiquem a dificuldade que essas pessoas, os portadores de necessidade, têm no seu dia a dia, no coletivo. Essa é a segunda etapa do treinamento, onde os operadores do transporte público vivenciam as principais dificuldades das pessoas com deficiência. É mais conhecimento, como conduzir as pessoas com deficiência, né? Sempre eu pego, tem um mazinho lá no Santo Antônio, que ele anda com a gente no carro, ele sempre anda com a gente, a gente trata ele da forma, maneira mais, para ele se locomover melhor até o ponto dele chegar. No ano passado, 700 operadores passaram pelo curso de sensibilização e receberam o certificado. Geralmente, esses profissionais que passam por este trabalho, eles procuram ser melhores ainda. Procuram realmente fazer da melhor maneira possível as suas atividades. No próximo bloco, a artista plástica utiliza materiais incomuns para produzir arte. E ainda, diretor de teatro Douglas Rodrigues estreia a peça na Europa em abril. Nós voltamos já. Terminam hoje as inscrições para o edital Prêmios Literários Cidades de Manaus. E o repórter Ibraio Sambi tem os detalhes. Olá, Andréia. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que assistem agora ao Jornal do Meio Dia. Exatamente. O edital Com Cultura vai premiar obras de vários gêneros, como conto, poesia, jornalismo literário, texto teatral, entre outros. As premiações são em duas categorias, nacional e regional. E a banca avaliadora vai avaliar as obras entre 9 de março e 1 de maio. O resultado vai ser divulgado no dia 1º de junho. Para ter mais acesso a outras informações e também se inscrever no edital, é só acessar concultura.manaus.am.gov.br. A gente volta com você ao estúdio do Jornal do Meio Dia. Já começaram as inscrições para o 6º Campeonato Amazonense de Cubo Mágico. Ficou interessado? Artemisa Gadelha tem os detalhes. Olá, bom dia. O evento será realizado nos dias 3 e 4 de março, na Praça de Alimentação do 2º Piso do Manaus Plaza Shopping, na Avenida de Jauma Batista, zona centro-sul da capital. Este ano, o 6º Campeonato Amazonense de Cubo Mágico será disputado em 12 categorias. Tem até modalidades com olhos vendados. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de março no site da WCA, entidade que organiza competições de cubo mágico em todo o mundo. O endereço está na tela do seu vídeo. Lá você encontra o link da competição. O valor da inscrição é de 15 reais. Artemisa Gadelha para o Jornal do Meio Dia. Cores, intuição e arte. Exposição brinca com a nossa imaginação e nos faz questionar o que é arte. O que esses objetos misturados em uma única peça dizem para você? Os materiais logo de cara são bem conhecidos no nosso dia a dia, como dobradiças, pregos, fios, tinta, pedaços de madeira e até porta. Pois é, isso tudo vira obra de arte nas mãos do artista plástico Eduelson Arte. Tu vai num lugar que tem uma água podre, estagnada. Aí tu olha e diz, pô, mas é linda essa água. Mas essa água é podre, estagnada, mas ali tem arte. Eduelson explica que as esculturas e pinturas criadas a partir de materiais muitas vezes descartados por nós assumem formas assimétricas, porém harmônicas, o que tornam as peças esteticamente bonitas. Ele diz que o mais importante é o questionamento sobre o que é ou não arte. O grande conceito é o seguinte, é sobre questionamento, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade muito consumista, né? A gente consome demais e descarta demais. Então esses materiais aí geralmente vão para o lixo. E isso eu encontrei um terreno fértil para compor o meu trabalho, né? Porque eu trabalho com composições e pintura. Os meus trabalhos são baseados em composição intuitiva. Por quê? Porque eu não faço rascunho nenhum do meu trabalho. Eu vou me apropriando dos materiais e vão surgindo as ideias. Eu vou colocando, aí tem uns que eu tiro, que eu não acho bom. A gente vai nesse processo até chegar a um consenso e dizer, bom, está uma obra, está na hora de parar e aí está pronta a obra. O alto relevo e o tridimensional são características marcantes nas esculturas e pinturas do artista. Você já ouviu falar em arte CAD, arte casual degenerativa? Você pode encontrá-la nos efeitos causados numa parede infiltrada, nas marcas de uma freada de carro ou até numa poça d'água. A nomenclatura foi batizada por Eudo Elson, que garante que isso é arte. Isto aqui é um exemplo prático de um arte CAD, que é arte casual degenerativa. Vamos prestar atenção, que tem toda uma degeneração aqui, uma infiltração de água e que já tem um mofo, um bolô. Mas se a gente fechar essa parte aqui, a gente vai perceber que é uma arte que é muito próxima, a irmancia a mesa da chamada arte abstrata. Essa tinta aqui, que foi jogada assim, despretensiosamente, que caiu nesse ladrilho, pode prestar atenção que tem arte nisso aqui, também é um arte CAD. Aí que com o passar do tempo as pessoas vão pisando e a própria água da chuva, a interpere, vai degenerando. A exposição Cores, Intuição e Arte reúne 30 obras e pode ser conferida gratuitamente até o dia 9 de março no CAUA, Centro de Artes da UFAM, na Rua Monsenhor Coutinho, Centro de Manaus, de 8 da manhã às 5 da tarde, com intervalo para o almoço. Em abril, a peça Flecha Borboleta do diretor de teatro Douglas Rodrigues estreia na Europa. Douglas é um dos mais premiados diretores de teatro do Amazonas. Hoje nós vamos invadir o apartamento do diretor de teatro Douglas Rodrigues. E olha, a veia artística não está somente no sangue, não está aqui nesse apartamento. Tem obra de arte por todo canto. Aqui o quadro do artista plástico Jean de Rê, tem piano, as fotos também das peças teatrais do Douglas. E já vou entrando aqui, Douglas. Tudo bom? Muito obrigada. Obrigada por receber a nossa equipe. Olha, muita gente não sabe, mas o Douglas é o diretor de teatro mais premiado no Amazonas. Como é que isso aconteceu? Com muito trabalho. Com muito trabalho. Olha, desde muito cedo, sempre envolvido com cultura, aos 13 anos eu já fazia balé. Então, é um processo de trabalho, de investigação, mas o teatro foi minha grande paixão. E o Festival do Teatro da Amazônia foi uma vitrine que me projetou como encenador, fazendo do artefato, fazendo do meu trabalho como encenador, o mais premiado do Festival do Teatro da Amazônia. Ao todo, são mais de 44 prêmios. Teve edições que somente no trabalho de encenação recebi prêmio pelo teatro adulto e pelo teatro infantil. Mostra para a gente o que você já fez, inclusive pela sua companhia Artefato. Eu estava vendo que tem alguns, inclusive, alguns desenhos de todos os espetáculos que você já realizou. Quando a gente está produzindo um espetáculo, todo encenador, sempre muito apaixonado pela obra, ele também contribui com a criação dos figurinos para os espetáculos. Aqui nós temos figurinos da obra do Sérgio Cardoso. Eu desenhei esses figurinos para a obra do Sérgio Cardoso. A obra Gilda, o romance da moça morta na cidade flutuante. Sérgio Cardoso, que é um brilhante amigo, um brilhante artista da cidade e que, de certa forma, esse espetáculo conseguiu uma lotação brilhante no Teatro Amazonas quando fez sua estreia. Encenado, inclusive, por Amanda Paiva, que é uma boa atriz da cidade. Da mesma forma, desenhei figurinos para a obra literária de Leila Leong, uma jornalista da cidade, que ela tem a temática também da Amazônia como partitura da sua escrita. Aqui são figurinos que remetem à ideia da floresta, aos desenhos do Encontro das Águas, os rios, o Pai do Mato. E é uma obra que é muito conhecida no estado do Amazonas porque ela foi encenada em 81, em 91, 2001 e 2011. Ou seja, são obras que já têm um histórico na cidade e que sempre, de 10 em 10 anos, ganhou-se uma nova carpintaria teatral e é muito conhecida nos circuitos da infância. É um espetáculo brilhante de Leila Leong. E essa foi a entrevista que nós fizemos hoje aqui com o diretor de teatro, Douglas Rodrigues. E a TV Cultura, logicamente, deseja todo sucesso para esse grande artista amazonense. E o Jornal do Meio Dia fica por aqui. Acesse nossas redes sociais no Facebook, basta digitar TV e Rádio Cultura do Amazonas. No Instagram, siga arroba tvcultura.am. E o e-mail para sugestões de matérias e entrevistas é jornalismo arroba tvcultura.am.gov.br. Outras notícias você confere às 15 para as 6 da tarde no Jornal Repórter Amazonas. Nós voltamos amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho